Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Smart Season 4. O deus dessa vez é o Jano. Vamos para a habilidade dele. A passiva dele, Passagens. Toda vez que Jano atravessar um portal, ele se torna mais experiente e sábio, ganhando poder mágico na próxima habilidade que usar. Dá até 15% de poder máximo. Poder mágico, desculpem. Portal do Jano. Há um portal no mundo. Se o portal está em uma parede, surge uma passagem para o outro lado que pode ser usada por Jano e seus aliados. O portal pode ser acessado de ambos os lados, mas fecha um segundo após o uso. Se o portal está no chão, Jano e seus inimigos caem no portal e são teleportados para cima. Os inimigos recebem dano ao atingir o chão e são considerados. O dano, 280% mais 60% do seu poder mágico. Banimento de 1.5 segundos. Duração do portal na parede, 5 segundos. Alcanço do portal na parede, 100. Vórtice instável. Vórtice instável. E de seus aliados, cada vez que passar por um portal ou um limite, até no máximo de duas vezes. Jano abre uma fenda multidimensional. Inimigos que passam por ela tem esse movimento reduzido e são marcados com uma fase. A próxima habilidade de causar dano no inimigo recebe escala mágica adicional. A escala mágica vai até 60. Desaceleração por fase, 25% por 3 segundos. Duração da fenda, até 7 segundos. Movimento que você ganha, até 30%. E duração da passiva é de 5 segundos. A ult do Jano. Essa, talvez seja a ult que pode alcançar o dano maior do jogo, né? Porque ela depende da distância. Jano lança uma esfera de energia multidimensional abrindo um portal em toda a superfície que ela encosta. Inimigos atingidos recebem dano que aumenta em escala mágica quanto mais longe você estiver. Os portais duram 10 segundos e não desaparecem após o uso. 600 de dano mais 50% de poder. E a escala é de 200% do poder a uma distância maior que 800. Muito dano. Pode bater facilmente aí os 3K. Vamos para os itens que nós selecionamos para o Jano. Que não estão aqui. Ah, o Light bugou. Legal. Bom. São os itens padrões mesmo que todo char mágico a gente está inserindo. O Jano vai ser full power de habilidades. Então é isso que a gente precisa. Bom, e algo muito importante também para o Jano. Nós vamos utilizar a lança da desolação. A gente percebeu que o dano fica muito maior. E vão ser esses itens aí que a gente vai utilizar. O Jano, apesar de bater muito, ele é um char que é difícil de controlar. É difícil de acertar as habilidades, combar as habilidades do jeito correto. Então, bora lá. Bora testar as habilidades. O Jano. O Jano. O Jano. A CIDADE NO BRASIL 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 Um novo pressão Um passo Um novo pressão Um novo pressão Muito dano mesmo E é isso ai galera Valeu e Até a próxima